E aí a dica extra, a dica extra é como comprar o dólar mais barato. Se for uma casa de câmbio, tu vai lá pagar aquele preço do dólar turismo, né? Tem o dólar comercial e tem o dólar turismo. Tem uma forma de você comprar o dólar turismo, que é o dólar que a gente compra mais barato. Como que você faz isso? Presta atenção que essa dica é uma dica que você deveria pagar pra ter ela, você vai ter de graça aqui agora, tá? Como é que você paga o dólar mais barato? Você consegue comprar através de uma conta global no banco C6. Então você abre uma conta gratuita no banco C6 e lá dentro do aplicativo do banco, tu consegue comprar em média uma média de 5% a 10% mais barato que tu pagaria normalmente. Vou te dar um exemplo. Na última vez que eu comprei o dólar, eu paguei 5,35 pelo banco C6. Claro, agora o dólar tá mais barato ainda. Mas pelo banco C6, aquele mesmo 5,35 que eu tava pagando na casa de câmbio, na casa de câmbio, tava 5,21 pelo aplicativo. Então, pelo banco, pela conta global, tava tipo 15 centavos mais barato e 15 centavos tu vai comprar uma grande quantidade, faz toda a diferença. E ainda tem a vantagem da segurança, né? Porque tu ganha um cartão, quando tu vai passar, tu compra no cartão, vai fazer uma viagem fora, tu não precisa ficar andando com aquele monte de dinheiro em espécie, te dar mais segurança. Então, repetindo, você abre uma conta no banco C6, tem lá a opção de conta global e lá na conta global você consegue comprar aí mais barato. Você vai fazer a compra em uma média 15 centavos mais barato que você faria pagando diretamente, comprando uma casa de câmbio. Tá bom?